De 24 a 26 de outubro das 9 da manhã às 5 da tarde a Arena Sabiazinho recebe a segunda edição do Mutirão Dívida Zero. O evento é realizado pelo Procon de Uberlândia em parceria com a Câmara Municipal. E para participar basta levar no mutirão os documentos pessoais e outros pertinentes à negociação desejada. O Mutirão Dívida Zero acontece hoje, terça, quarta e quinta. E as pessoas podem agendar no site da Prefeitura e ali ele pode escolher o dia que ele quer estar aqui, na terça, quarta ou quinta de manhã ou de tarde. Ou se ele não tiver acesso à internet ou não quiser agendar, ele pode vir também, será muito bem acolhido. Nós temos 140 servidores da Câmara e do Procon junto com a Prefeitura para atendê-lo. E aí nós fazemos o cadastramento dele aqui e ele é atendido imediatamente. A oportunidade para resolver as pendências e retomar o controle financeiro, segundo o representante de uma das quase 30 empresas e instituições presentes no evento, é importante para ambas as partes. A gente está muito em linha do que a gente fez o ano passado. Inclusive foi um sucesso mutirão, nós atendemos centenas de clientes com infraestrutura grande de atendimento. E hoje os números estão muito próximos do que a gente fez o ano passado. Nós estamos com a equipe até um pouco maior, inclusive, e estamos aí para poder estar recebendo os clientes, principalmente aqueles clientes que às vezes têm dívidas mais antigas, ou que às vezes estão com o nome negativado, em protesto. Então o momento é agora e a gente está aí com o Procon e mais essa parceria aí no segundo mutirão de negociação de dívidas, mutirão dívida zero. O objetivo principal do mutirão é prevenir o superendividamento da população e a expectativa para essa segunda edição é de crescimento nas negociações de dívidas entre consumidores e empresas. Quando a gente analisa a primeira, a primeira foi um sucesso, né? Nós tivemos um atendimento muito grande, 12 mil atendimentos, isso é muito importante. O mutirão, ele é um pouco do espelho da economia. Nós acreditamos que teremos um crescimento de atendimento em torno de 10%. Essa é a expectativa nossa, é lógico que com o desenvolver do tempo nós vamos avaliando isso. Mas a expectativa inicial é de um crescimento de atendimento em torno de 10% relativamente ao ano de 2022. 2.